E teve gente que no domingo acordou bem cedinho pra antes de abrir as urnas lá pra poder votar, abrir os colégios pra poder votar, foi correr. E teve corrida lá na Ubra. O Valdir Adriano foi lá acompanhar tudo e traz pra gente os detalhes. O desafio foi lançado nas primeiras horas deste domingo, 5 km e 2,5 km. E para quem pensa que a distância era pouca é porque não viu que parte do trajeto era entre as trilhas da Universidade Metropolitana de Manaus, a Ubra. O espaço está aí, um espaço muito agradável. São 2.500 metros dentro da instituição, passando na mata, passando por espaço asfáltico. É muito seguro, muito bonito o espaço, então nós queremos que muitos eventos desses aconteçam. Essa é a segunda edição da Corrida Caminhada da Ubra. No ano passado, cerca de 150 pessoas participaram da competição. E esse ano, o número quase duplicou. Houve 250 inscritos. Na categoria masculino, a disputa foi acirrada até os metros finais. Graças a Deus, parabenizar aqui a organização, a Ubra, por essa corrida, bem organizada. É isso aí, né? Corrida rápida, não tem como abrir, mas graças a Deus, deu para os últimos 100. Chegar brigando aí com o meu companheiro de treino, meu amigo Leandro. Leandro é da mesma equipe, ficou feliz com o segundo lugar. Vender para o Juarez, mano. Chegar pertinho dele aí é muito importante, feliz, entendeu? E é isso aí, cara. A gente treina junto. Aqui nós dois não temos verdade, nós dois, entendeu? Entre as mulheres, Franciane se manteve em primeiro lugar durante todo o trajeto. Ela tem planos bem mais ambiciosos para a carreira. Estou focando na Adoração Silvestre e vamos que vamos. No Amazonas tem representantes? Tem, claro. Eu sou a melhor brasileira de corrida de rua no SKM. Mas ela não é a única a se esforçar por aqui. Essa mãe coruja não largou a cria nem na hora de competir. Dever cumprido é o esforço que a gente faz pela saúde. Mais uma volta. Mais uma volta. Não é filho que atrapalha, não. Tchau. Eita, corre com o menino na costa, essa eu respeito. Olha, gente, por falar em corrida, em atividade física, depois de um mês de trabalho nas academias, com nutricionista, quiropraxista, muita malhação, aconteceu nesse fim de semana a primeira pesagem do Manaus mais saudável, depois de um mês de muito trabalho, viu? E a gente vai acompanhar como é que foi essa pesagem, que já traz os primeiros resultados do pessoal que está lá empenhado em emagrecer. E foi lá na Praia da Ponta Negra. Vamos ver. Antes de subir na balança, dá aquele friozinho na barriga. Mas aí vem o resultado da perda de peso. E é só alegria. A primeira pesagem motivacional nessa oitava edição do Em Tempo de Manaus mais saudável foi assim, repleta de bons resultados. Tem gente aí que reduziu quase 20 quilos em apenas um mês. Apenas fazendo balanceamento da dieta, da alimentação, né? E atividade física. A gente prova com isso que não precisa de remédio. Precisa apenas que você se reeduque na alimentação e faça atividade física, que é o que a gente prega e o que a gente pede para eles inserirem na rotina, entendeu? A Elaine começou essa edição com 92 quilos. E sabe a primeira coisa que ela fez? Programar o tempo. Atividades do dia a dia e trabalho. Agora também dividem espaço com a academia. 61 quilos é o meu objetivo. Eu sei que com a equipe que a gente está, o estilo personal, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. E sem contar com a nossa própria determinação, né? Porque tudo é vindo aqui, é a força de vontade. Não é difícil ser mãe, não é difícil ser esposa, não é difícil... Não é fácil, aliás. Não é fácil ser esposa, ter filho, cuidar de filhos e trabalhar e ainda fazer esporte. E eu treino duas vezes ao dia, é bem pesado. E eu sei que eu vou conseguir chegar aonde eu quero. A Tânia participa do programa pela segunda vez. Diz que na edição passada relaxou um pouco e não conseguiu cumprir a meta. Mas agora... Dessa vez eu vou chegar na minha meta, né? Eu entrei com 100 quilos dessa vez, 100 e 300. E vou chegar nos 70, com certeza. O Eduardo foi a grande surpresa nessa primeira pesagem. Trouxe a calça jeans e uma camisa antiga para mostrar que por causa do esforço dele, as roupas já não servem mais. Perdeu quase 18 quilos e quer perder mais de 30. Aqui já sobram roupas e muita felicidade. Uma pessoa mais saudável, uma pessoa que pratica atividades físicas diariamente e que está numa nova... Está tendo um novo estilo de vida, né? O Manaus Mais Saudável é mais que um projeto de emagrecimento. Ele é um projeto de vida para mim. 12 horas e 52 minutos. Olha só que show, né? A gente vai trazer para vocês, durante a semana, como é que foi a rotina desses já campeões. O Manaus Mais Saudável dura três meses. Nós estamos trazendo já resultados para você que eu estou do lado de um mês. Dessa vez, o Manaus Mais Saudável tem uma parceria com a TV em Tempo, com o nosso programa da comunidade. Por quê? Porque a gente sempre preza pela saúde, sempre preza por essa missão que a gente tem de levar conhecimento, levar informação, levar qualidade de vida para você. E a gente também leva muito exercício físico e muita saúde com o Manaus Mais Saudável. Então, a gente vai trazer durante a semana para você, que está aí do outro lado, como é que foi a rotina dessas pessoas normais, que continuam, né? Normais e que continuam adaptando a vida que eles têm de filhos, de trabalho, de correria, com atividade física. E dá tempo de fazer tudo sim. Quem foi fazer o casal? Foi a Meixa Pema? A Meixa Pema vai trazer mais uma informação para a gente. Que foi um casal que foi... O homem acabou sendo alvejado com 10 tiros e a mulher com 4. A mulher morreu na hora. O homem chegou a receber atendimento. Foi o filho dele, de 4 anos, que pediu socorro para os vizinhos. É destaque com o Meixa Pema. Amém? Pois é, Márcia. Foi a própria criança, de apenas 4 anos de idade, que pediu socorro ali na casa da vizinha. E presenciou toda a cena do crime. Ele chegou lá naquela casa, informando que um homem gordo de barba e um moreno magro teriam entrado na casa dele e disparado vários tiros na mãe e no pai. Era por volta de 7 horas da noite quando essa dupla chegou aqui no sítio, no ramal Sol Nascente, no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. E eles já foram entrando e encontrando o Deleon Xavier, de 28 anos, dentro do quarto. Ele foi atingido com mais de 10 tiros. A Ana Regina, que era esposa dele e mãe da criança, ainda tentou fugir pela porta dos fundos, mas foi alcançada pelos atiradores e morreu dentro do sítio mesmo. Ela foi atingida com 4 tiros. Em seguida, o Deleon ainda foi encaminhado para o pronto-socorro, 28 de agosto, na Zona Sul, mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Segundo informações de alguns vizinhos que não quiseram gravar entrevista, eles relataram à nossa equipe de reportagem que a Ana Regina era usuária de drogas e que provavelmente deveria estar devendo algo para algum traficante que vive aqui na prainha. Policiais da vigésima se conchiveram aqui no local, colhendo todas as informações. A perícia técnica também esteve aqui e recolheu 12 cápsulas de pistola 380. E essa criança ficou na casa dos vizinhos e hoje estaria sendo enviada para a família desse casal que trabalhava aqui no sítio como caseiro. Eles teriam vindo da cidade de Breve, no Pará, estariam morando aqui em Manaus há cerca de 5 anos. A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse crime para tentar identificar essa dupla que matou esse casal e deixou uma criança órfã de apenas 4 anos de idade. Eu volto com você, Márcia, ao estúdio. Obrigada, Meia Chapeama, por causa de droga. Infelizmente, o vício de drogas que fez com que a criança agora ficasse órfã. Perdeu pai e mãe. 12 horas e 55 minutos, agora premiado no ar. Não avisei, né? O que eu quero. Vamos lá para o Monte das Oliveiras, onde você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Estou aqui, Estou aqui, Estou aqui, né? Vamos lá para o Monte das Oliveiras, onde você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Não vai dizer alô e vai dizer Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Alô! Bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Show! Ganhou! Vem buscar hoje até às 5 horas da tarde, tá bom? Tá gritando aí! Quem está falando? É a Darlen. Darlen? Isso! Darlen, parabéns! Vem buscar hoje o teu bolo, tá bem? Obrigada! Que show! 12 horas e 56 minutos. A gente ainda tem o Minuto Redação, que são as notícias aí em tempo real de tudo o que está acontecendo no Estado, no Brasil e no mundo. Vem direto da redação do Portal em Tempo. E quem traz para a gente é o Nicolas Daniel. Roda! Oi, gente! Um dia depois do primeiro turno das eleições gerais, os partidos políticos já se preparam para a segunda fase, que é daqui a 20 dias. A partir das 17 de hoje, já é permitida a propaganda para as coligações divulgarem os nomes. Até a próxima sexta-feira, a maioria das grandes siglas nacionais já devem ter anunciado seu apoio no segundo turno e aí retorna para a propaganda no rádio e na televisão. No Amazonas, o eleitor vai ter que decidir entre Wilson Lima, do PSC, e Amazonino Mendes, do PDT. E no Congo, das 113 prováveis mortes pelo surto de ebola, 78 foram confirmadas pelas autoridades do país. Desde agosto, a epidemia foi decretada nas províncias de Kivu do Norte e Itúrin. Até o último sábado, o levantamento estava em 177 casos, com mais da metade confirmados. Autoridades congolesas disseram que o combate contra a doença foi prejudicado pela rejeição de algumas comunidades. Terminando, a gente fala do goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, que foram indicados no início desta segunda ao prêmio Bola de Ouro de uma revista francesa. Além da Copa do Mundo, a revista classificou bem a atuação da dupla na Liga dos Campeões. Além dos dois, Cristiano Ronaldo e o goleiro Diego Goldin, o meia Kevin De Bruyne, também estão entre os primeiros nomes da lista que concorrem ao prêmio. Se você quer saber mais sobre outras notícias, confere o Em Tempo nas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial e também no nosso portal, procurando o emtempo.com.br. Um ótimo começo de semana, volto com o estúdio. Muito obrigada, Nicolas, você que está do outro lado. Muito obrigada pela audiência de hoje. Amanhã a gente está aqui de novo às 10 horas e 40 minutos. Beijo, gente. Tchau. Tchau você que está ligado com a gente pelo Facebook. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.